Oi gente, a gente está aqui para parabenizar os professores pelo seu dia, os profissionais que dão futuro para as pessoas e que são muito pouco valorizados e a gente também está aqui para falar sobre isso, para a gente começar a valorizar os professores. Bom, e é isso, parabéns a todo mundo aí que virou professor. Seus professores aí, estamos vivendo um momento bastante tenso na política aí, então acho que quem sabe a educação vai ser o grande diferencial. Eu gostaria de desejar um feliz dia dos professores para todos e eu recomendaria a todos os professores que conhecessem uma obra muito interessante que fala sobre educação, o mestre ignorante de Jacques Ranciere. E fica aí o meu parabéns a todos os mestres ignorantes aqui da universidade. E aí professores da UNB, eu aconselho que vocês deem mais feedback para os alunos. Muitas vezes eu entrego os meus trabalhos, só consigo receber minha nota no matrículo web. Olá a todos os professores, parabéns, eu sou mais uma futura professora e só estou seguindo esse caminho porque eu tive a minha primeira professora no prézinho que mudou toda a minha vida. No meio do caminho aconteceram muitas coisas, nem todos os professores foram bons alunos. e eu como má aluna consegui chegar até aqui. Então eu tenho a quem agradecer hoje e sempre. Obrigada.